O corpo de um homem foi encontrado com diversas perfurações provocadas por uma arma branca na manhã do último sábado, nas proximidades da ponte do rio Telespires. A vítima estava às margens de uma lavoura de soja na estrada do Pontal do Verde. Segundo a polícia militar, o corpo foi encontrado pelo morador de uma chácara próxima do local que acionou a corporação. Os policiais preservaram a área até a chegada da perícia oficial e identificação técnica. Fomos acionados na manhã de sábado, por volta das 6 horas da manhã, que pessoas que passam por aqui, vão na chácara, que moram aqui na região, visualizaram o corpo desse cidadão caído. Fomos acionados, deslocamos até o local, entramos em contato com o corpo do bombeiro, que deslocou até o local também, onde confirmou o óbito. Aí acionamos a polícia civil e a Politec para fazer os trabalhos. A princípio ali ele está de bruxo, é uma pessoa um pouco forte, é meio gorda, não temos a identificação dele ainda. A Politec está fazendo os trabalhos, não foi mexido no corpo. Ele está nas costas ali, foi visualizado pela gente, estava bem visível ali. A princípio três cortes nas costas, abaixo da nuca, é como se fosse de um facão, uma arma branca grande. Entendeu? E a princípio é só isso. Tem vestígios ali de várias manchas de sangue no chão e um parabrisa quebrado. A gente, a possibilidade de ter uma luta corporal aqui, que o crime foi cometido nesse local aqui, que ele correu, e cada plaquinha dessa na identificação da Politec é uma mancha de sangue dele. Então, ele teve uma luta corporal ali, onde ocorreu o homicídio aí nesse local e foi deixado aí. Segundo a Politec, a vítima teria sido atingida no local com sete facadas. O homem tem aproximadamente 40 anos e estava sem documentos de identificação. Momentos depois, a Polícia Civil também foi acionada e identificaram o homem. A vítima era Vanderlei Mazutti, de 36 anos. Vanderlei vestia apenas uma bermuda e estava descalço. Além de manchas de sangue espalhadas pelo local, também foram encontrados estilhaços de vidro de um veículo. O corpo foi encaminhado para um instituto médico legal para a realização dos exames necropiciais. A Polícia Civil investiga o caso. Inicialmente, um encontro de cadáver. Com relação a esse fato, a Polícia Civil deslocou o local. Aí foi constatado um corpo com perfurações de arma branca na região do pescoço e do ombro. Inicialmente, posteriormente iniciaram-se as investigações. Conseguiu-se identificar a vítima e as investigações estão em andamento. O que tem a informação dessa vítima? Ela estava desaparecida? Familiar? De onde ela era? Ela estava desaparecida desde a noite anterior, nesse caso. As informações estão em andamento, mas tem uma linha de investigação que ela estaria com um cheque, que iria trocar até o momento que temos essas investigações. Mas, no momento, a investigação está bem ampla, que será canalizada para identificar os autores.